Oi, família vascaína, Aline Quernar aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo, domingo que tem Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina entra em campo contra o Vitória em São Januário a partir das 18h30, um jogo que o Vasco busca retomar a vitória, então a gente acompanha tudo a partir de hoje na nossa cobertura aqui no canal. Se você não é inscrito, corre ali embaixo, se inscreva no canal, deixa o like para dar uma moral e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Vamos falar bastante sobre o jogo, vamos falar bastante também sobre a situação do novo treinador, o Álvaro Pacheco em Portugal, perdeu o Clássico para o Braga por 3x2, vitória de Guimarães, então não tem mais nada no Campeonato Português, só tem mais um compromisso que sem perspectiva nenhuma e parece que o técnico português é a bola da vez e pode estar em negociações avançadas com o Vasco. Vamos falar bastante sobre esse treinador e, claro, vamos falar também a respeito de Dmitry Payet, que volta hoje com a camisa 10, pode ser titular e a gente tem aí a situação envolvendo notícias de Felipe Coutinho, o Cruzeiro já tentando uma movimentação, mas parece que a prioridade é o Vasco. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha que dá aquela moral aqui embaixo, corre lá nos comentários sempre para deixar a sua opinião. Enquanto isso, eu vou trazer uma novidade muito legal para você. Antes de a gente começar esse vídeo, olha só, eu quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo e de volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, arroba Viaje com Renata da Trip e garanta o seu pacote. Logo mais às 18h30, Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importante para as duas equipes. Confronto direto na parte de baixo da tabela. E se o Vasco vencer, sai da zona de rebaixamento independente dos próximos resultados da rodada. Isso é porque as equipes de cima do Vasco perderam. Inclusive o Corinthians e o Vasco podem ultrapassar e chegar aí fora da zona do rebaixamento na próxima rodada. Vitória é importante hoje porque o gigante da colina vem de uma sequência muito ruim perdendo os jogos seguidos. E vale lembrar que a situação envolvendo o elenco, o jogo de hoje e também a comissão técnica está sob pressão. Tanto que os ingressos não foram vendidos de forma otimizada. Tivemos pouca procura. A gente sabe da tensão que é São Januário. Principalmente em um jogo que é esperado o Vasco ganhar e ganhar bem. E o resultado negativo pode criar essa tensão. E claro, sobre a questão do novo treinador. A situação envolvendo nomes pressionam para fechar com o Vasco na próxima semana. E claro, a gente sabe que já temos mais de duas semanas sem treinador. Isso gera ainda mais tensão. Bota mais tensão no Rafael Paiva que sabe que não vai permanecer ali. Mas está ali para fazer um trabalho temporário. E acaba não conseguindo implementar aquilo que ele quer. O estilo de jogo dele porque não vale a pena ele tentar algo que não vai ter continuidade. Então é um mix de problema. É um mix de pressão para o jogo de hoje contra o Vitória. E outra, a gente vai falar bastante sobre a arbitragem. Rafael Claus é o responsável pelo apito. E o VAR é Rodrigo Guarizzo do Amaral. Eu fico impressionado que o Rodrigo Guarizzo do Amaral está sempre em jogos do Vasco como o VAR. Parece que não existem outros jogos para ele. A gente vem acompanhando com frequência esse árbitro em jogos do Vasco. Mas a gente sabe que a Vasco SAF, né? Lúcio Barbosa, entre os outros administradores, não estão nem aí. Não percebem isso. Parece que não trabalham no Vasco. Parece que não estão em função ali da Vasco SAF, do futebol. E não percebem que existem alguns exageros, repetições de arbitragem de vídeo. E deixam passar. Porque realmente parece que não entendem. Parece que não procuram, parece que não trabalham com a marca ali, com o futebol do clube. Então, infelizmente, a gente vai ver novamente o Rodrigo Guarizzo do Amaral no controle do VAR. Espero que não tenhamos polêmica. Porque é um jogo que o Vasco joga em casa. Vai propor o jogo. Vai ter a bola nos pés. A tendência, como eu falei, a tendência é vencer. Não estou falando que o Vasco vai ganhar. Mas a tendência é vencer. E a arbitragem pode ser o impeditivo disso. Sempre acontece em jogos do Vasco polêmicas de arbitragem desde o início do Campeonato Brasileiro. E até agora a representatividade de Lúcio Barbosa enquanto essa situação não tem nada. Ninguém aparece para falar nada e fazem com o Vasco o Campeonato Brasileiro que querem. Infelizmente, essa é a administração da Vasco SAF. Mas o jogo de hoje é muito importante. O técnico Rafael Paiva esquematizou essa equipe durante a semana. E a provável escalação seria Léo Jardim no gol. Na lateral direita, o João Vitor entrando ali no lugar do Paulo Henrique. João Vitor que é zagueiro de origem. Dupla de zaga Léo e Maicon. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Três jogadores no meio campo. Dois volantes, Esforza e Galdames. E Dimitri Paez jogando à frente desses jogadores de forma centralizada. No ataque, Rossi na ponta direita, David na ponta esquerda e Pablo Verrete de centroavante. Jogando assim, a tendência é que o Paez venha mais para o meio. Porque jogando com duas pontas, o Paez não vai fazer aquela função que fez no jogo contra os dois jogos, contra o Nagoaçu na semifinal, que não deram certo. Jogando ali, fazendo uma dupla com o Piton. A gente vai observar hoje, se caso realmente for confirmada essa escalação, o Dimitri Paez jogando de forma centralizada. O atleta, ele foi entregue 100% pelo departamento médico. Está tudo certo, pode jogar, não tem problema nenhum. E a gente vai começar a entender aí, quem sabe, visualizar o Paez de forma diferente. Eu falo de forma diferente, porque ele não atuava ali jogando centralizado. Ele jogava ali como um ponta esquerda, carregando a bola para dentro da área, para o meio e também fazendo uma dupla com o Lucas Piton, como eu falei anteriormente. E claro, a gente vai observar hoje em campo uma movimentação menor da torcida, como eu falei também. E a gente vai estar também torcendo muito para que essa equipe saia vitoriosa enquanto antes. Porque o jogo é confronto direto, a gente precisa urgente sair da zona do rebaixamento para quando chegar o novo treinador, as coisas estarem pelo menos mais estabilizadas. E falando sobre novo treinador, Álvaro Pacheco, do Vitória de Guimarães, pode pintar no Vasco. Segundo Gilmar Ferreira, o Vasco já teria acertado com algum treinador. Obviamente um treinador de fora do Brasil, porque a temporada na Europa, por exemplo, ela finaliza agora. Então, o Álvaro Pacheco jogou o seu penúltimo jogo pelo Vitória de Guimarães. E se o Vitória de Guimarães vencesse o Braga em casa, teria chances de classificações para competições europeias. Mas não venceu, perdeu o Braga em casa por 3x2. E não tem mais pretensões no campeonato português. Tem mais um jogo, mas seria um jogo simbólico. Um jogo para cumprir tabela, não tem mais o que fazer. E o Álvaro Pacheco pode estar de saída. Dirigentes do Vitória de Guimarães disseram que ele não permanece e também não disseram que permanece. Eles conversaram sobre a situação do treinador e a gente sabe que normalmente quando o treinador vai permanecer, vai continuar, os dirigentes rapidamente eles desmentem ou eles falam sobre essa questão. No Vitória de Guimarães não, ninguém falou nada. Eles conversaram, então muito provável que Álvaro Pacheco saia aí. Fez uma boa campanha aí pela Vitória de Guimarães no campeonato português. E o Gigante da Colina, com essa iminência de técnico, já teria acertado com um treinador e estaria apenas esperando os compromissos do mesmo para chegar. Então é muito provável que seja o português Álvaro Pacheco. Já que Paulo Pesolano falou lá no Valadolim, em uma entrevista coletiva, que tem a sua renovação automática lá na Espanha e pretende ficar. Então, muito provável que seja o português Álvaro Pacheco a ser anunciado, talvez hoje, após o jogo contra o Vitória. Vamos falar sobre o Felipe Coutinho um pouquinho também. O Felipe Coutinho que vem sendo ventilado aí no Cruzeiro, né? A situação envolvendo o novo acionista das ações aí da SAF do Cruzeiro. Parece que se interessou na contratação de Felipe Coutinho, que se encontra aí no futebol árabe. É um jogador com 31 anos de idade, vai fazer 32 anos agora no meio do ano. A gente sabe que é um jogador revelado pelo Vasco e parece que o staff do jogador já informou a quem estiver interessado aqui no Brasil que a prioridade seria o Vasco. Agora, meu amigo, é o seguinte. Eu fico preocupado porque os administradores atuais da Vasco SAF pouco importam, pouco entendem de Vasco. Então, espero que não deixem acontecer o que aconteceu com o Paulinho, não deixem acontecer o que aconteceu até mesmo com o Alain, que vai para o Botafogo, né? Infelizmente, com o Souza, que está no futebol turco. Jogadores que hoje fazem uma falta danada se a gente pegar as opções que a gente tem nessa posição. A gente sabe que Fernando, que foi para o Internacional, Souza, que foi para o futebol turco, e os demais teriam vaga absoluta, absoluta hoje nesse elenco. A falta de planejamento e de comprometimento com o Vasco, de entendimento com a marca, a representatividade que alguns jogadores podem ter aqui com a camisa Cruz Maltina e também a competência no ato de contratação é um absurdo e a gente vem sendo praticamente lesado, porque são milhões investidos e parece que o elenco não sai do lugar. É por conta dessas escolhas aí que eu acabei de falar, né? Enfim, daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Eu quero saber o seu palpite, deixa lá nos comentários. Partiu São Januário, aqui você vai acompanhar imagens exclusivas, tudo em primeira mão. Não esqueça de nos seguir, claro, deixar o joinha e correr lá nos comentários para deixar a sua opinião. Um beijo no coração, indo para São Januário para trazer sorte para o Vasco, porque parece que competência vai ser algo difícil de encontrar. Então vamos contar com a sorte. Feliz Dia das Mães para você e para a sua mãe. E claro, não esqueça aí de dar aquele presente, aquele abraço na sua mãe ou na sua avó ou na sua tia, aquela pessoa que representa esse laço familiar muito forte. Forte abraço, saudações vascaínas.